A UPA do Jardim América já passou por reforma, mas os problemas são muitos por aqui. As reclamações são que a unidade sempre está lotada, o atendimento é demorado e falta material para os médicos. Você tem peregrinado com seu tio, estou vendo ali que ele está na cadeira de rodas. E aí você foi no Cais de Campinas, lá está como? Lá, por exemplo, eu fiz o exame, deu seis horas, o laboratório não funciona mais. Está sujo, está imundo de sujo, fedendo, fedendo. Lá também não tem raio-x, tem nada, o médico lá faz pela fé, né? E o paciente fica lá esperando. Aí como não tinha recurso lá, eu vou levar ele para casa, se ele estiver com dor eu volto para cá. Voltei para cá, foi um fiasco aqui, né? Cheguei aqui, meu tio desmaiou aqui com dor, não teve ninguém para atender. Ah, tem três cadeiras de rodas para a demanda toda, tá? Outras unidades de saúde também enfrentam um cenário parecido ou até pior. Como medida emergencial, estão sendo montados gabinetes de crise dentro das unidades de pronto atendimento de Goiânia. Na prática, vai funcionar assim. Uma equipe composta por funcionários das secretarias de saúde do município e do estado, vai coletar informações do que está acontecendo para resolver os problemas. Da questão da quantidade de solicitações de enfermarias ou leitos de UTI, a quantidade de atendimentos do município, para quê? Para que a gestão municipal possa tomar a decisão, né? Fazer a sua tomada de decisão e tentar mitigar esses problemas que a gestão municipal vem enfrentando nas unidades municipais. O Ciamis Urias Magalhães e o CAI Chácara do Governador já receberam a equipe. E em ambos, o cenário também é de espera e muita reclamação. Além desse trabalho feito dentro das unidades de saúde, serão disponibilizados novos leitos de UTI. Já foram criados seis. E essa semana serão entregues mais 30 leitos. Tudo para que o paciente não espere mais de 24 horas. Segundo o prefeito eleito Sandro Mabel, durante o final de semana, ninguém esperou por UTI. Já que o gabinete possui atividades ininterruptas, então nós tivemos reuniões do gabinete de crise no sábado, no domingo, e nós vimos uma celeridade maior na liberação das vagas dos pacientes de UTI e de enfermaria.